Neste final de semana aconteceu o grande dia de mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. O público-alvo foi idosos, gestantes, trabalhadores de saúde e crianças. A campanha prossegue até o dia 25 de maio. A Campanha Nacional de Vacinação deve imunizar no mínimo 80% de seu público-alvo, que consiste em idosos, gestantes, profissionais da área da saúde e indígenas. No mundo todo morrem milhões de pessoas todo ano em consequência de gripe. Muitas vezes não é uma consequência direta. A gripe é causada por vírus. Tem vários tipos. Tem a gripe chamada comum, os resfriados comuns, mas tem a gripe causada por esse vírus, que é o chamado H1N1, por exemplo. Ele baixa muita resistência e facilita uma série de complicações. E se a pessoa for hipertensa, for diabética, for obesa, piora ainda mais. Daí a necessidade absoluta de vacinar. Idosos e gestantes são os grupos de maior risco. São prioridades na campanha. Os idosos têm mais consciência dos riscos da gripe e, por isso, são o grupo com a maior porcentagem de imunização. Ano passado, mais de 90% do grupo foi imunizado. Já gestantes são um grupo específico. Muitas não entendem a importância da vacina e, por isso, não se previnem. Mas, em 2010, oito gestantes morreram. E, neste ano, uma já faleceu. Os dois grupos mais vulneráveis são os idosos e, principalmente, a gestante. A gestação, a natureza colocou essa questão para evitar que haja abortamentos. Então, quando a mulher fica gestante, as defesas dela imunológica baixam. E aí é preciso estimular defesas para germes específicos, como é o caso do tétano, mas, principalmente, agora, para a gripe. Infelizmente, no ano passado, o grupo que menos vacinou foi gestante. E a gente quer estimulá-las a que tome a vacina para proteger tanto a mulher quanto a criança. Grávida de cinco meses, Olívia reconhece a importância de se vacinar. E, no próximo ano, levará o seu bebê para se proteger. Nós temos que nos cuidar, porque, diz assim, que Deus ajuda, mas que a saúde também temos que correr atrás para nós não adoecermos. Por isso que a vacinação significa muito hoje em dia. Hoje você está se vacinando como gestante e, ano que vem, você vai estar trazendo o seu bebezinho para se vacinar? Com certeza. Essa é a atitude que eu devo tomar. Desde quando começou a campanha de vacinação no Brasil, em 1999, diminuiu consideravelmente o número de internações de idosos. Quando começamos no Brasil a vacinação de idosos, baixou sensivelmente os internamentos de idosos, com todas as complicações que é isso. Custo financeiro, as dificuldades para a família e muitas mortes aconteciam. Hoje isso baixou demais e vai continuar baixando se as pessoas se conscientizarem da importância da vacinação. E os idosos são um público grande. A maioria das pessoas que veio se vacinar era idosa e bem consciente da importância da imunização. Eu acho que é uma oportunidade da gente ter, né? Porque todo ano a gente se vacina, coisa do governo, né? Eu vim vacinar, sempre prevenido. Nós fazemos o convite para todos vir fazer a vacina, que seria a melhor. Prevenir, né? Muito melhor do que ficar sem tomar vacina. Por que nós vamos deixar sem tomar vacina? A caravana Propaz Presença Viva concluiu as visitas pelo arquipélago Marajoara com um número recorde de atendimentos. Durante 90 dias, as equipes percorreram 17 municípios e realizaram mais de 800 mil procedimentos e atendimentos. A etapa no Marajó terminou neste domingo na cidade de Souri com mais de 25 mil atendimentos. No próximo dia 13, a caravana dará início à ação pelo Baixo Amazonas e o primeiro município a receber a equipe será Almeirim. O Pará foi o estado da região norte que mais gerou empregos no setor de serviços durante o primeiro trimestre deste ano. Os dados são de um estudo feito pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Marcos, a pesquisa apontou que de janeiro a março deste ano, o saldo de geração de empregos no setor de serviços aqui no estado do Pará ficou em 2.480. Em segundo lugar ficou o Tocantins e em terceiro o Amazonas. De abril de 2011 a março deste ano, o setor de serviços cresceu 7,81%, ficando com o saldo de 17.384 novos postos de trabalho. Em comparação com os demais estados da região norte, o Pará liderou o ranking de geração de empregos. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado deve votar nesta quarta-feira o projeto de lei que obriga o pagamento de seguro-desemprego às empregadas domésticas por no máximo três meses. Para ter direito ao benefício, a doméstica deve ter trabalhado por um período mínimo de 15 meses nos últimos 24 meses contados a partir da dispensa sem justa causa. Pela proposta, as domésticas terão direito ao seguro-desemprego independentemente de estarem inscritas no FGTS. A regra atual prevê que a concessão do seguro-desemprego ao empregado doméstico está vinculada diretamente ao recolhimento do FGTS pelo empregador. Atualmente, apenas 6% dos empregados domésticos têm direito ao seguro-desemprego. Após a votação no Senado, o projeto de lei vai para apreciação da Câmara dos Deputados. Menos tempo na rua, mais tempo na escola. Assim, as escolas de tempo integral proporcionam melhoria do ensino público no Pará. As duas semanas foram de adaptação da comunidade escolar ao novo modelo de aulas, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, bem como a nova realidade pedagógica que associa às aulas regulares, as atividades extracurriculares, como oficinas e atividade de arte, cultura, esporte e lazer. Além das atividades que ele tem que fazer de sala de aula, das disciplinas curriculares, esse ano eles vão ter inglês e artes separadamente. A artes era a professora de sala de aula que trabalhava, agora não. Eles têm um horário específico com o professor de artes e vão ter inglês. Além disso, eles têm as atividades do programa Mais Educação, que tem capoeira, violão, flauta, letramento em português e matemática, atividades relacionadas ao meio ambiente. A escola de tempo integral faz parte das metas da Política Nacional da Educação Básica previstas nos planos nacional e estadual de educação, que tem como meta prioritária a melhoria na qualidade do ensino público com foco na elevação do tempo de permanência do estudante na escola e a consequente elevação do nível de ensino-aprendizagem. No Pará, o projeto piloto foi implantado em 10 escolas da rede estadual de ensino. Na escola estadual Rui Paranatinga Barata, que atende 600 estudantes na faixa etária de 6 anos a 14, 20 turmas estão incluídas no projeto tempo integral. Aqui, a hora é administrada conforme as atividades. No projeto tempo integral, constam também salas de repouso como esta aqui, onde a meninada, depois do almoço, aproveita para descansar e deitados em cima de colchonetes, assistem desenhos, filmes e várias outras programações. Na verdade, a Secretaria Executiva de Educação alencou algumas escolas com uma boa estrutura, dependendo do bairro, houve todo um aparato de situações que fizeram o qual levar hoje a escola Rui Paranatinga Barata a ser uma escola de tempo integral. No ensino fundamental, as escolas que funcionam em período integral são Rui Paranatinga Barata, Benjamin Constant, Eneida de Moraes, Antônia Paz, Norma Morri e Cidade de Maús. No ensino médio, o projeto funciona nas escolas Augusto Meira, Raimundo Vera Cruz, Temístocles de Araújo e Eneida de Moraes, além da escola profissionalizante Juscelino Kubitschek. As unidades foram escolhidas com base em critérios como iserção em áreas de acentuada vulnerabilidade social. Esse projeto só beneficia alunos da rede estadual de ensino? Sim, é um projeto do governo do estado e está abrangendo 10 escolas hoje do estado do Pará. Quanto aos quesitos para que a criança faça parte do projeto? Basta ela estar em idade escolar. Aqui na escola a gente trabalha com turmas do primeiro ano ao quinto ano. Primeiro ano que corresponde à antiga alfabetização e à antiga quarta série, então do primeiro ao quinto ano. Se ela estiver na idade escolar, a criança tem a partir de seis anos, ela tem a possibilidade porque funciona como uma escola, qualquer escola da rede do estado. A criança precisa só estar com a idade para adentrar na escola. Uma educação com diferencial. Eu vou ser bom aluno, eu amo. A América Latina e o Caribe receberam mais de 296 bilhões de reais de investimento estrangeiro direto ou 10% dos fluxos mundiais no ano passado. Este valor é superior ao registrado em 2008. As informações fazem parte de um relatório apresentado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, comparado ao volume de 2010. Segundo o estudo, o Brasil foi o país que mais recebeu investimentos do exterior, respondendo por 43,7% do total, seguidos pelo México e Chile. Houve avanço no controle e no tratamento da hipertensão em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, 6,9 milhões de pacientes tiveram acesso a medicamentos gratuitos. Marcos, em todo o Brasil, mais de 20 mil farmácias são convenhadas ao Ministério da Saúde para distribuir gratuitamente os medicamentos. A hipertensão arterial atinge 22,7% da população adulta brasileira. A doença é mais comum nas mulheres do que entre os homens. E além dos hipertensos, os diabéticos também podem ter acesso gratuitamente aos medicamentos para tratar a doença. Basta o paciente ir até uma farmácia convenhada ao Ministério da Saúde, portando o documento de identificação com foto e mais a receita do médico. Darice Cristina, para o Nazaré Notícias. As cidades do Amazonas, afetadas pelas cheias dos dois rios que cortam o Estado, procuraram reparar os estragos e auxiliar a população, enquanto aguardam a ajuda financeira dos governos estadual e federal. São 32 os municípios que decretaram situação de emergência e a Defesa Civil do Amazonas calcula que chega a 74 mil o número de famílias atingidas em todo o Estado. O nível dos rios começou a baixar, mas ainda há localidades praticamente submersas no interior do Estado. E a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é mais chuva forte para as regiões centro-norte e leste do Estado nesta semana. E você acompanha ainda nesta edição, Lei garante dignidade e cidadania às pessoas da terceira idade. Trecho da Avenida Almirante Barroso será interditado para obras do Projeto BRT. Estão abertas as inscrições para oficinas da Fundação Curro Velho em Belém e exposição no Museu de Arte Sacra do Pará presta homenagem à Nossa Senhora. Música Os idosos precisam de cuidados especiais e garantidos. Garantias de seus direitos. Para isso existem leis específicas como o Estatuto do Idoso. Hoje eles conquistam cada vez mais espaço na sociedade. Muitos têm uma vida bastante ativa, fazem dança, academia e praticam esportes. Outros, no entanto, precisam de um pouco mais de atenção. Ser idoso requer cuidados específicos e muito carinho da família e dos amigos. Mas são muitos os casos em que esse carinho é negado e eles passam a sofrer agressões. Também são privados de seus direitos. Para evitar que isso aconteça, o idoso é amparado por lei. O Estatuto do Idoso, que é de 2003, já prevê algumas medidas de proteção quando esses direitos são desrespeitados. O idoso, digamos, seja maltratado ou esteja sendo abusado financeiramente por algum familiar ou venha a ser lesionado, agredido, inclusive verbalmente. O Estatuto prevê que essa pessoa pode ser afastada. O juiz determina essa medida. Ele pode ser temporariamente albergado em algum abrigo do Estado. Então isso vai depender de cada caso. O envelhecimento é algo natural. Nessa fase, aparecem algumas complicações, como doenças e limitações que vêm ao longo do tempo. Nesse momento, mais que nunca, o idoso necessita do apoio familiar. Mas é principalmente nesse ambiente que acontecem as principais agressões. A gente vê maus tratos, ameaças, lesões corporais praticadas inclusive por filhos, filhas, que não entendem a condição da pessoa idosa, esse processo de envelhecimento. E acabam destratando o idoso. A delegacia do idoso recebe cerca de 25 ocorrências de maus tratos por mês. E são mais de 40 denúncias feitas pelo Disque Denúncia. Qualquer pessoa pode denunciar. Se o idoso quiser e tiver condições de vir até a delegacia, ele pode estar registrando o boletim de ocorrência policial. Se não houver essa possibilidade, um outro familiar que tome conhecimento ou até mesmo um vizinho. Se não quiser se identificar vindo à delegacia para o registro da ocorrência policial, poderá fazer essa denúncia através do Disque Denúncia, que é o número 181 do Estado, ou através do Disque 100, que é da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Envelhecer com dignidade e cidadania é o que todos desejam. Nem sempre é possível ter uma velhice ativa com práticas de esportes, por exemplo. Mas é possível cuidar para que o idoso seja feliz. A Comissão Pastoral da Terra lança hoje, na sede da CNBB em Brasília, sua publicação anual Conflitos no Campo Brasil 2011. É a 27ª edição do relatório que contém dados sobre os conflitos, violências sofridas pelos trabalhadores rurais e suas comunidades, e pelos povos tradicionais em todo o país. A CPT também entregará o relatório à ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Maria do Rosário, ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, e na Secretaria-Geral da Presidência da República. O relatório registra 29 trabalhadores rurais assassinados em conflitos no campo no ano de 2011, um número menor que em 2010, quando foram assassinados 34 trabalhadores. Houve um aumento de 177,6% no número de trabalhadores e trabalhadoras ameaçadas de morte, e os conflitos por terra também tiveram crescimento acentuado. Amanhã, uma das principais vias de Belém passará por uma interferência no trânsito por causa da continuação das obras do projeto BRT. Nesta terça-feira, as obras do Sistema de Transporte Coletivo BRT vão interditar a Avenida Almirante Barroso. Neste dia, haverá a sinalização com a retirada do gradil da ciclovia, que será utilizado para o bloqueio do espaço onde será posicionado o maquinário. Essa nova intervenção na via deve durar 90 dias. As alterações iniciam no sentido Entroncamento São Braz e apenas duas faixas estarão livres para o tráfego de veículos. Durante esse período, o fluxo na ciclovia será de mão dupla. Durante a concretagem no sentido Entroncamento São Braz, a ciclovia funciona do lado esquerdo. Quando a concretagem for no sentido oposto, ela vai funcionar do outro lado. Nesta etapa da retirada do asfalto para a posterior concretagem do trecho do BRT, a circulação dos ônibus será a prioridade. Por isso, a orientação da Cetebel é para que os condutores de veículos menores utilizem as vias alternativas, como a Duque de Caxias, a Avenida João Paulo II, a Avenida Centenário e a Júlio César. No horário de pico, a gente está instruindo as pessoas que tiveram a oportunidade de utilizar outra via, como a Avenida Pedócio Cabral, a Avenida Centenário, a própria João Paulo II, que utilize. Porque nós não queremos mexer com o transporte coletivo. Então, aquelas quantidades de linha de ônibus que tem na Avenida de Barroso devem permanecer, o trânsito deve ficar um pouco mais lento, mas nós vamos estar com reforço de agente de trânsito, vamos estar operando o semáforo manualmente, de forma a diminuir o mínimo possível o impacto, ou melhor dizendo, diminuir o máximo possível o impacto ao trânsito. Durante esse período, os tempos dos semáforos serão controlados manualmente por agentes da Cetebel. A atenção deverá ser reforçada. Todos os cruzamentos terão que ser concretados também. Então, a gente negociou com a empresa, de forma a não fechar o cruzamento por inteiro por 30 dias, então a gente vai concretar a metade do cruzamento, posteriormente, quando liberar essa metade, a segunda metade. O trabalho de pavimentação vai iniciar no trecho que vai do conjunto Costa e Silva até a Tavares Bastos. A previsão é de que em 15 dias as obras avancem até São Braz e no dia 21 de junho as máquinas já estejam de volta ao trecho da Tavares Bastos, no sentido em troncamento São Braz. Termina nesta quarta-feira o prazo para os eleitores paraensos regularizarem a situação com a justiça eleitoral. Os eleitores podem fazer quitação de débitos, mudança de domicílio eleitoral, requerimento de sessão especial e transferência para outros estados. Os locais de atendimento ficarão abertos ao público até às 18h. Em Belém, eles podem procurar um dos cinco postos de atendimento localizados no bairro do Guamá, Cidade Velha, Jurunas, Mangueirão e no distrito de Mosqueiro, além da central de atendimento ao eleitor que fica na Travessa Pirajá, entre as avenidas Marquer de Herval e Visconde de Nhauma, no bairro da Pedreira. Nos outros municípios paraenses, os eleitores podem procurar os cartórios eleitorais. Começam hoje as inscrições para as oficinas da Fundação Curro Velho em Belém. Os temas vão desde a iniciação artística até práticas verbais. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, são cerca de 70 oficinas em diversas áreas. Aqui ao meu lado está o Raimundo Calandrini, que é gerente do Curro Velho. Raimundo, explica para a gente qual o objetivo desses módulos que vocês oferecem. É direcionado a que público? Bom, nós temos oficinas que são direcionadas a partir de 12 anos, que são oficinas que têm um caráter de iniciação, que é uma questão de socializar esses participantes, essas pessoas que vão se inscrever. Temos oficinas de iniciação artística, que são crianças a partir de 7 anos, até uma parte da área de 12. E temos o núcleo de produção, que é a partir de 15 anos, que são oficinas já específicas, que já têm um caráter mais de aprofundamento. São oficinas que acontecem depois que o aluno passou por umas oficinas regulares, que são de iniciação. Então, a partir dessas oficinas que ele participou, ele vai se aperfeiçoando até chegar no núcleo de produção. Agora, para que a gente possa ter uma ideia aqui, quais são os temas dessas oficinas? As oficinas que acontecem na instituição, elas são desenvolvidas na área de desenho, pintura, serigrafia, fotografia, cerâmica. E acontecem oficinas também na área da cênica, que é o caso do teatro, da dança. E como temos uma oficina de dança de salão, uma oficina de stop motion, acho que são oficinas que vieram agora e que estão tendo uma procura, uma boa procura e que são oficinas que, com as próximas que estamos pensando, estão dando uma nova dimensão nessa área. Raimundo, então explica para a gente, essas oficinas, elas podem ser feitas por qualquer pessoa, o público, questão de duração, período delas? As oficinas são abertas a toda a comunidade, são oficinas que têm uma duração de 40 horas, são um mês de oficina, onde o aluno desenvolve várias técnicas dentro da linguagem que ele escolhe, seja desenho, pintura, escultura. E é desenvolvido todo um trabalho dentro desse período. Então, as oficinas agora vão ser realizadas de 20 de maio a 22 de junho. Ok, obrigada, Raimundo, pelas suas informações. E a gente lembra, Marcos, que as oficinas, elas acontecem aqui na sede da Fundação Corro Velho e também na Casa da Linguagem. As inscrições estão abertas até o próximo dia 18 deste mês e os alunos de escolas públicas são isentos da taxa de inscrição. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Já está pronto o calendário oficial da quinta edição dos Jogos Paralímpicos Escolares Paraenses. Os professores de Educação Física já podem inscrever os alunos portadores de deficiência física, visual e intelectual das redes das escolas públicas de ensino do Pará. O prazo de inscrição termina no dia 18 de maio. A abertura oficial será no dia 13 de junho no Núcleo de Esporte e Lazer da Secretaria de Educação no bairro do Marizal. Entre os dias 14 e 16, os alunos disputarão as modalidades de golbol, vôlei sentado, futsal, futebol, atletismo, tênis de mesa e bocha. As competições de atletismo, natação e judô serão realizadas no Campus 3 da Universidade do Estado do Pará. Mais informações pelos telefones 3201-5901 e 3201-5901. Maio é o mês dedicado à Nossa Senhora. E no Museu de Arte Sacra do Pará, em Belém, foi aberta neste final de semana uma exposição que retrata os diversos títulos de Maria. Do Carmo, das Tores, Conceição, Nazaré. Em todo o mundo, Nossa Senhora recebeu mais de mil títulos. A devoção mariana está evidenciada nesta exposição no Museu de Arte Sacra do Pará. As imagens são do século XVIII e XIX. As imagens que estão aqui são representativas da cultura mariana de todo o mundo e nossa em especial. Nós temos imagens muito bonitas e importantes, como Nossa Senhora do Leite, que é a imagem mais importante mariana que nós temos em todo o Estado. Não tem outra mais importante. Nós temos imagens que vieram da Europa. Temos imagens feitas aqui em Belém do Pará. Temos imagens que representam todo o carinho, a devoção para Nossa Senhora. Ao todo, são 11 imagens, a maioria de origem portuguesa. Durante 30 dias, elas estarão expostas para a visitação do público. É um retorno ao passado, né? Você consegue ver essas imagens e ver mais ou menos como aqueles artistas da época viam a Nossa Senhora. E as diferentes formas que você encontra dessa percepção de Maria. Então, é uma coisa assim, eu gosto muito dessa sensação de você voltar ao passado. A gente vê como a cultura preserva a religião aqui no Pará. E imagem do século XVIII, que foi preservada, foi até escondida para ser preservada, e foi reencontrada toda uma história aqui muito bonita. A maioria pertence ao acervo pessoal de dois colecionadores de Belém. As imagens guardam histórias que são recontadas através do tempo. Nossa Senhora do Leite, por exemplo, é do século XVIII. Chegou a ser roubada da igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Belém. Mas, logo depois, foi devolvida a arquidiocese. E hoje, permanece em posse do Museu de Arte Sacra de Belém. É muito importante dar a conhecer todas estas imagens, inclusive uma explicação histórica. Por exemplo, agora, quando nos explicavam a imagem esta do Nossa Senhora do Leite. Quem perde sua história está incapacitado para viver toda a sua realidade e, ao mesmo tempo, conhecer o porquê das suas atuações e o porquê de tantas coisas que temos em nossa vida e que muitas vezes não temos explicação. se não conhecemos nossas sorrisas. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta segunda-feira e as matérias exibidas no Jornal de hoje através do portal www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto